Mais uma questão de ondas na prova do Enem 2023, essa é a quarta questão de ondas só hoje, pessoal. Vamos lá! É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem o quê? Ele está perguntando o que tem que acontecer para haver interferência entre as ondas. Então, amigo, eu já posso te adiantar o seguinte. Elas têm que ser ondas de mesma natureza. Por exemplo, se uma for eletromagnética, a outra tem que ser eletromagnética. Se uma for uma onda sonora, a outra tem que ser sonora. Se uma for uma onda numa corda, a outra tem que ser onda numa corda. Só há interferência de ondas do mesmo tipo. Então, no caso aqui, professor, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas. Então, todas elas no vácuo estão com a mesma velocidade. Mas para ter interferência, professor, o que tem que acontecer? Pessoal, é porque a palavra interferência é uma palavra um pouco ampla, sabe? Quando a gente faz os cálculos mesmo, nas questões de física, a gente considera que as ondas têm que ter a mesma frequência. E, consequentemente, o mesmo λ, né? Porque se elas vão com a mesma velocidade e tiverem a mesma frequência, tem que ter o mesmo λ, né? Mas já houve questões do Enem que usaram a palavra interferência num sentido mais amplo, no sentido de uma onda atrapalhar a outra. Só em ter a frequência próxima já atrapalha, né? Antigamente havia muito rádio pirata. Então, você estava ouvindo aqui a sua FM, aqui no seu radinho, e de repente entrava ali uma outra estação, começava a tocar uma música dentro da outra, né? A estação da rádio pirata numa frequência próxima daquela frequência que você estava ouvindo, né? E aí a frequência nem era igual, era só a frequência próxima e já estava atrapalhando a recepção da rádio original. Aí a frequência era próxima e isso era chamado de interferência também, tá bom? Então, no caso dessa questão, ele pegou a primeira interpretação. Para ocorrer interferência, as ondas têm que ter a mesma frequência, né? Então, a letra A, ambas serem audíveis, nada a ver, mesma potência, nada a ver, mesma frequência, mesma intensidade, nada a ver, e mesma velocidade. A velocidade delas vai ser igual, né? Claro, as duas são ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo. Então, a opção que nós estamos marcando é essa daqui, mas poderia acontecer de não ter essa opção para marcar. tivesse uma outra assim, ó, tiverem frequências próximas uma da outra. Mas nessa questão, então, ele seguiu, né, a formulação mais rigorosa, para ter interferência, tem que ter a mesma frequência, tem que ter o mesmo lambda. Então, é isso. Se você gostou dessa explicação, deixe o seu like, deixe o seu joinha e marque comigo a resposta correta. Qual é, Renatão? Letra C. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho